Olá, querido, querida, tudo bem com você? Espero que sim. A traição de Judas é um dos momentos mais sombrios da narrativa bíblica. Ver alguém tão próximo de Jesus entregar o Salvador por dinheiro revela o poder devastador do pecado. Judas, movido por uma avareza, alimentou o amor pelo dinheiro, que com o tempo superou seu amor por Cristo. A atitude de Judas nos ensina que um único defeito de caráter se não for combatido, pode nos conduzir a atos que jamais imaginaremos. O amor a Mamon tomou o lugar do amor a Deus no coração de Judas, levando-o a um caminho de escuridão e desespero. Assim como Judas tentou esconder a sua traição sobre o pretexto de um beijo, muitas vezes tentamos justificar ou disfarçar os nossos erros como se pudéssemos enganar a Deus. Contudo, o olhar de Jesus alcança o mais profundo do nosso ser. Ele vê o pecado que tentamos esconder e, mesmo assim, nos oferece sua graça e perdão. A tragédia da história de Judas está no fato de que ele não se arrependeu verdadeiramente e perdeu a oportunidade de experimentar a graça de Deus. Hoje, somos chamados a refletir sobre os nossos defeitos de caráter e não permitir que eles nos escravizem. Cada pequeno pecado, se alimentado, pode crescer e nos afastar de Cristo. Mas Jesus, com amor e misericórdia, nos convida a entregar nossos vícios, falhas e fraquezas a Ele. A grande pergunta é, você está disposto, disposta a permitir que Ele transforme a sua vida antes que seja tarde demais? Jesus não deseja apenas que o sigamos de longe, como o jovem que fugiu nu, mas que o sigamos de perto, confiando que, pela graça de Deus, podemos vencer todo o pecado. O que você está permitindo que tome o lugar de Cristo na sua vida? Hoje é o momento de abandonar tudo o que te afasta dEle e segui-lo com fidelidade. Não deixe que um único vício destrua o seu destino eterno. Ore comigo, Pai querido, obrigado por estudar a Tua Palavra. A lição de Judas é muito forte para todos nós, porque ele andou com Jesus. Ele teve oportunidades grandiosas, muitas revelações, e mesmo assim ele desperdiçou todas elas, preso nos seus traços malignos de caráter. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, para que, pelo Teu poder, vençamos esses maus traços que temos também em nosso caráter, para que eles não nos distanciem e nos separem de Cristo. Ó Senhor, coloca esse Teu Filho querido que ora comigo agora, em Tuas mãos, a vida dele, a vida dela e da família de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.